Eu converso agora com a chefe da Biblioteca Municipal de Araçatuba, Tânia Regina Capelari, e também com a professora Ivanir de Lourdes Santana Almeida, sobre o projeto Tateando os Sentidos, projeto que vem sendo desenvolvido lá na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral. Bom dia pra vocês, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Bom dia. Vamos explicar pro ouvinte, Tânia, o que é esse projeto Tateando os Sentidos? Esse projeto tem como objetivo ensinar crianças, jovens e adolescentes a conviver com as diferenças e mostrar a importância da inclusão social. E por que tem esse nome, Tateando os Sentidos? Porque nós temos uma câmara escura que quando as pessoas entrarem, elas vão só conviver com os outros quatro sentidos. A Ivanir, que é deficiente visual, ela faz a recepção das pessoas, é isso, Ivanir? Isso. E como é que funciona? As pessoas vão percorrendo essa câmara escura com os olhos... Vendados. Vendados, isso. Aí, colocam um de cada lado e outro segura no parceiro que está na frente. E nós vamos chegando até a mesa. Ali eles vão desenvolver os sentidos que são o paladar, olfato, tato e audição. E qual é a reação das pessoas? Então, são variadas. Então, tem pessoas que assim, eles agem de uma maneira, como eu posso dizer, assustadora. Porque são crianças, são adolescentes. Eles têm até criança que às vezes no começo assusta, aí a gente conversa, orienta. Aí a criança acaba indo e gostando do projeto. Certo. Tânia, esse projeto começou já faz algum tempo, né? Já 22 de fevereiro. Certo. Vai fazer um mês agora. Quantas pessoas já passaram por lá? Nossa, acho que 300 pessoas aproximadamente. Nós temos terças e quintas, né? De manhã e à tarde. E está sendo muito bem aceito nas escolas. Qualquer pessoa pode participar? Como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode participar. Nós estamos trabalhando agora com uma classe terceiro, quarto e quinto ano. Porque nessa idade é mais fácil assimilar as diferenças. Esse é o motivo do projeto. Certo. E como é que as pessoas devem fazer para participar? Só agendar, ligar na biblioteca 362-25559 e fazer o agendamento. Até dia 21 de junho nós já estamos com tudo agendado. Mas nós vamos esticar porque tem muita procura. Tá certo. Oi, Vanille. Como é que é para você sentir a reação das pessoas, né? Quando elas sentem na pele o que você passa no seu dia a dia, né? Porque na verdade o que eles sentem é o de como é que é o cotidiano de um deficiente visual. Como é que é isso para você? Para mim, assim, no meu ego mesmo, como eu vivo essa deficiência, Eu não tenho, assim, dificuldade nenhuma em dizer para você que eu acho difícil. O que mais acho difícil é quando as crianças agem, quando os adolescentes... Aí eu fico assim, às vezes, pensando, né? Que seria deles hoje ou amanhã. Então, por isso, já existe esse trabalho para que eles possam aceitar, ter aceitação. Que, no caso, eles podem vir também, se formar um professor. Eles podem trabalhar com o deficiente visual. Ou eles podem ajudar uns amigos, quem precisar, que eles vão saber como lidar. De que forma, quais são os sentidos que eles podem. Porque tem muitos deficientes visuais dentro de uma casa, de um lar. Que a própria família não sabe... Como lidar, né? Isso. De que maneira lidar com eles. Então, é uma coisa que a gente está desenvolvendo para que a própria família aprenda que o deficiente visual, eles têm a limitação. Nós temos. Só que também não é uma limitação que impede nós viver. Claro. É evidente que não. E, Tânia, você acha que o projeto está cumprindo o seu papel? As crianças saem de lá mais conscientes? Desfidas de preconceito. Está cumprindo muito. Até as crianças que entram, às vezes, de idade menorzinhas. Os menorzinhos que ficam lá, que ficam com medo, eles querem voltar depois. E reviver, conviver novamente aquele momento com ela, tudo. E depois de tudo, ela faz uma palestra ainda. Ela pergunta o que sentiram, tudo. Muito bom. Esse trabalho de vocês, afinal de contas, é muito importante que as pessoas aprendam a lidar com as diferenças, né? Exatamente. E a inclusão social também, né? Afinal de contas, todos convivemos numa sociedade. Parabéns a vocês pelo projeto. Eu gostaria que você repetisse o telefone para o agendamento. E todo mundo está convidado a participar, então, Tânia. Todo mundo. 3-6-2-2-5-5-5-5-9. 3-6-2-2-5-5-5-5-9. E o projeto funciona terça e quinta-feira? Das 8h30 às 10h30 e das 14h30 às 16h. Até porque ele precisa ser monitorado, né? Exatamente, monitorado. Tá certo, então. Meninas, muito obrigada. Parabéns novamente pelo trabalho. Muito obrigada.